É com satisfação que a gente vem aqui falar sobre esse evento. Por que, Ademar? Assim, ó, esse ano é o oitavo ano da nossa campanha de prevenção às drogas, craque que pensa não usa craque. Então, é oito anos que nós estamos na labuta aí com a prevenção às drogas, sabe, Ademar? E a gente lá, há oito anos atrás, tu imagina em 2010, 2011, a gente já via que esse problema da drogadição em Lagoa Vermelha iria aumentar, iria incomodar e olha hoje o que está aí. E por isso que a gente continua batendo nessa tecla da prevenção. E esse nós tivemos a felicidade de nós trocarmos uma ideia no início do ano com o secretário da saúde, o Iluir Morona, para a gente trazer um palestrante renomado em Lagoa Vermelha, para nós fazermos a abertura da campanha. Então, esse dia onze de abril é a é a abertura da nossa da oitavo ano da campanha do craque que pensa não usa craque. Já vai para oito anos. Oito anos, Ademar. E assim, ó, até só para enfatizar sobre a prevenção, que a gente sabia, tu veja, se a gente tivesse trabalhado um pouco mais no nosso município nesses oito anos, eu acho que estaria um pouquinho diferente, porque há um mês atrás a gente vê você na tua coluna, tanto na Folha do Nordeste como aqui na na rádio, que um jovem aí adolescente, dezessete anos, é um dos chefes do tráfico em Lagoa Vermelha. E daí eu pensei entre mim, digo, olha aqui, onde é que nós acabamos de chegar? É um absurdo, um absurdo que, infelizmente, a gente acha que não passa em nossa na nossa cidade, nossa região e vai passar. E daí, então, Ademar, a gente entrando em contato com a Irmorona e a gente entrando em contato com o o Adroaldo Lamaizão, a gente conseguiu que ele viesse Lagoa Vermelha. Só para tu ter uma ideia, Ademar, assim, ó, da do potencial desse cara, dessa pessoa, desse palestrante, há trinta anos que ele faz palestras motivacionais. São mais de duas mil e quinhentos palestras em todo o Brasil. E a gente, é, ele já veio, mas ele, a Lagoa Vermelha, mas palestrou para a Lareira, para esses grupos. Se crede. Se crede. Os grupos assim, mas não para criança e adolescente. E o nosso sonho era trazer ele para criança e adolescente. Lagoa Vermelha, mas palestrante. Lagoa Vermelha, mas palestrante. Obrigado.